Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Anu pelado é que você é você, bicho É claro, criou Deus homem e mulher e eles estavam nus e não se envergonhavam É isso aí, a casa que lhe permite andar nu Sem se envergonhar E tranquilo Se você andar com o coração sincero, na minha casa todo mundo anda nu Eu tenho um filho gay, o mais velho de 46 Primeira pessoa para quem ele contou Falou, pai, nunca transei, mas eu vou transar Eu estou aqui lutando para definir isso desde que eu tenho sete anos de idade Mas você me ensinou que você prefere a verdade a qualquer ilusão E eu sou teu filho e você criou um homem Então como homem eu quero te dizer o seguinte Eu só consigo sentir atração por um outro homem Você já me viu namorando, mas é um esforço que eu faço para ver se essa coisa levanta em mim E não ergue no meu coração esse sentimento Agora eu estou atualmente apaixonado por um rapaz do Rio Grande do Sul E eu estou pensando em mudar para lá para viver com ele O que é que eu faço? Eu falei, muda para lá e vai viver com ele Isso é liberdade É E aí vai que daqui a dois meses eu vou lá ver se você está bem Vou te visitar Vou te visitar Falou, não quero que a mamãe saiba por enquanto Porque ela precisa ser mais preparada para isso Prepara ela para mim Eu falei, pode deixar Seis, sete meses depois eu falei para ela Ela foi Aí de lá ela me escreveu dizendo Encontrei nosso filho E o reconheci Eu achei isso tão lindo Ela é minha primeira esposa Encontrei o nosso filho E o reconheci Aí eu falei, é só o que interessa É E aí a minha família sempre viveu nessa liberdade A minha neta mais velha é gay, é lésbica E ela, a primeira pessoa com que ela falou foi com a minha mulher Que é a avó adotiva dela Não foi com as avós biológicas Foi com a minha mulher que é uma criatura A mulher mais fascinante que eu conheço é a minha mulher Ela é maravilhosa Cabeça aberta Raiz No evangelho Na vida E uma compreensão da natureza humana extraordinária Cheguei em casa um dia Lá em Copacabana A minha netinha estava lá Hoje ela mora com a gente Já tem três anos Naquele tempo ela tinha 14 E a minha Mulher começou a ver as fotos dos amigos e amigas dela Aí lá pelas tantas ela falou Posso te falar uma coisa, Helena? Claro, vó Ela falou Ó, essa menina aqui é gay Mas ela não sabe ainda que é O nosso mil Essa outra aqui também Essa outra aqui também A Helena foi ficando arregalada Aí falou assim E eu, vó? Aí ela falou Você também, minha filha Só que você tem muito medo Do resto da família É por isso que você trouxe Pra quem sabe Eu fazer essa leitura Aí ela começou a chorar Falei isso mesmo Eu sou Nunca tive ninguém Mas eu quero ter E eu não tenho dúvida Eu nasci sem dúvida Desde que eu me entenda Eu tenho essa certeza Por gente E o que será que o vovô vai falar? Ela falou Pelo amor de Deus Ele é o pai do Ciro Vai falar o quê? A milênios Você não vê como ele trata todo mundo? Como os gays do Brasil inteiro Amam o teu avô Como todo mundo De todos os grupos O admiram Porque ele acolhe Ele ajuda Ele não Ele não inferniza A existência de ninguém Ele só aponta O amor de Deus E tal Pois bem Ela mora com a gente É uma coisa linda Eu tenho um respeito Pela integridade humana dela Maravilhosa E agora Tem Tem